Benfiquista, olha o que disse o jogador do Vizela depois da derrota para o Benfica que ocorreu nesse sábado. Samu, jogador do Vizela que marcou, de penalti, o gol da equipa minhota, analisou a exibição frente ao Benfica. Não iniciámos bem o jogo, não estávamos a conseguir condicionar o Benfica, sofremos um gol cedo, mas, depois, com alguns ajustes ao intervalo, melhorámos na segunda parte e conseguimos chegar ao golo e conseguimos meter o Benfica a perder um pouco de tempo no fim. Tentámos condicionar a posse do Benfica e tentámos criar oportunidades. Penso que as tivemos, podíamos ter marcado, mas não aconteceu, lamentou Samu, em declarações à Sport TV. O Vizela, que já havia criado dificuldades ao Sporting mas perdeu, voltou a repetir a performance frente ao Benfica. Se calhar, mais valia sofrermos uma goleada e depois termos mais resultados positivos, mas o que fica é uma imagem positiva que conseguimos deixar, principalmente na segunda parte, diz Samu. Benficista, quero saber de você qual a sua opinião sobre essa notícia e deixe seu comentário nesse vídeo. E já se inscreva em nosso canal e receba todas as notícias do nosso glorioso. Até as próximas notícias do nosso Benfica. E até as próximas notícias do nosso Benfica.